Abertura Durmo bem Abert Sabendo que posso neutralizar você Matar um de nós É matar a pessoa cara Eu sou sniper estilo matador Sempre nas quebradas eu vou mostrando o meu valor Sei da minha importância Não venha com ganância Te vejo muito bem perfeitamente a distância Eu sou sniper estilo matador Sempre nas quebradas eu vou mostrando o meu valor Sei da minha importância Não venha com ganância Te vejo muito bem perfeitamente a distância Abre alas Chegou um cara prova de bala Sem limite sempre pronto preparado sem escalas Abre alas pro cara que trouxe do inimigo Desafia a própria morte sem medo do perigo Atirador de elite enxerga bem mais que o normal Franca atirador tem mira especial Alguns desafiam homens outros desafiam a sorte O sniper de verdade desafia é a morte Passei de um lado pro outro quando o Kunei me viu Mirei Posicionei a mira na cabeça Atirei Não se esqueça Morri a podreza Com o troféu vou pendurar sua cabeça Não se esqueça Pede discussão hack Vão aprender a jogar pelo menos um pouco Joguem na honestidade Desenvolvabilidade Torna o melhor da cidade Seja homem de verdade Não sou moralista não Mas não pago de cuzão firmão Então Jogando de sniper com os moleque E agora to aqui fazendo rap Na canta tenta me pegar nas costas Eu tenho reflexo e é rápida as respostas Jogou bem Com o troco virou freg Quando a cabeça não peça o próprio corpo que padece Na moral oral sem estresse Com o tempo se esquece Mas leva de presente na lembrança um HS Dias atrás O cara me desafiando Pagando de foda Joguei com ele Vi que ele era mais um moda Quando os cara joga e ta perdendo Eu que sou um hacker só porque ta se fudendo Não me chamou pro fight retardado Agora vamo ver Tu quer TV? Faça TV Vira um fama da ver Você é um lixo É sempre um top down Retardado nato que só chora e tem problema mental Cê deve ta ligado que de P90 Tu não guarda de algo o clima esquenta A coisa é violenta Eu pego range L11 mano Não tem problema não Mas pra derrubar os controque é só de madeirão Minha meta permanece Oito tiros e da KS E os cara enlouquece Vai subindo só estresse Mas irmão Quem não fica bolado Tu dá cinco dom de jogar bem Só por isso a gente é quicado É muita raiva Vai ser é muita treta Cê da muito concentrado E só vê a tela preta Filhos de biscate O pior é que o hack verdadeiro Nunca é quicado No combate Agora eu mando meu recado Para os noob que é chorão Não joga fica só falando E cola na situação Chorou da kit Essa é a expressão Que a gente sempre fala Para os cara que é chorão Liberdade de expressão Vou quebrando meu tabu Os cara eu trouxe a hack É um bando de pau do rock Pior do que quem chora É quem não tem talento Precisa de webcheats Pra colar no movimento Mano eu me irrito E que se foda os palavrão Não tem um que escapa Os hack é tudo cuzão Snipe é mais que isso Snipe é compromisso Snipe não sabe disso Snipe não pensa nisso Porque Snipe é um cara anormal Terror do jando cat Pesadelo do usual Snipe é um cara anormal Terror do jando cat Pesadelo do usual Snipe na vibe chega atirando Insano covarde é nego tomando Tô pagando chato Só nego chorando Dizendo que é hack Não acreditando Na bala que crava História é seu plano Mal entro na sala Já tô me expulsando Sou celebridade Vivei me filmando Foco na filmagem pra sair insano Se foda seus mano que apoia teu choro Os swing matando o roxando no loco Só nem só prega tu passa Pipoco preguei no HS Não chora contoco não chora Contoco que não adianta um tiro nervoso Sua chance é zero Um simples disparo tu cai não levanta Snipe é comando e te manda pro inferno Gustavo GN É nóis Tchau 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 Tchau